E olha só, a Juana tá lá em Blumenau fechando as parcerias com a Blue Home, ó, sucesso, que massa, estamos bem felizes. Eu estou aqui em Vitor Meirelles, na marcenaria dos meus primos, aprendendo algumas técnicas, né, ela tá lá, a Juana, a mil trabalhando lá e eu aqui. Meu primo Robert Lay, e aí, tudo certo? Ele é um proprietário aqui da marcenaria, então ele vai mostrar um pouco de como é que é, que funciona a marcenaria, os materiais, a gente vai fazer umas guias aqui também, pra poder facilitar o nosso trabalho lá. Vamos dar uma facilitada aí na vida do Diego. A gente vai fazer uns gabaritos que eu usei quando eu comecei a roberlar, que era na serra de mão, da mesma forma que ele trabalha pra fazer os trampos dele. E aí eu vou mostrar pra vocês depois o resultado. A gente já fez um gabaritozinho ali, mas isso ali foi só pra começar, pra fazer coisa pequena. É bem diferente, a gente tem, aqui tem uma mesa de corte profissional, né, coisa que a gente não tem em casa. Então, tem que adaptar, não trabalhar da marcenaria, tentar levar pro que a gente tem em casa, né. É o que eu sempre defendo, né, faça com o que você tem. É, é o que a gente tem, né. Isso é o tal do artista, digamos assim, né. E aqui, ó, até separei um pouquinho de material, porque lá também, né, já falei isso pra vocês, que a gente trabalha com bastante coisa diferente lá nos Estados Unidos, né. E, ó, e aqui é mais padrão e a gente tem muito mais qualidade no serviço, nos materiais, ó. Eu até fiz uma colinha aqui atrás, ó, marcando o peso de cada chapa, que nem essa aqui é de 6mm, é o MDF, né. Tem mais opções de medida também, aqui, ó, de 15, tem de 12, só que é 12, claro, a gente não trabalha. Então, de 15, já peguei o peso delas, são uns 57kg, aproximado. Aí tem de 18 também, que é uma diferença, ó, das medidas, né. E o peso dessa aqui é de 72kg. A medida da chapa, ela é 1,85 por 2,75. Então, lá a gente trabalhava com 1,22 por 2,44. Então, a chapa, ela é bem maior também, né. E tem o MDF Ultra, que é o MDF resistente à água, né. O pessoal gosta de chamar de MDF naval, né. Mas aqui é mais, no mundo da mercenaria, aqui ele é mais conhecido como Ultra. Então, ó, dá pra ver a diferença de cor também, ó, tá vendo? Que é, o que faz essa cor ficar mais escura, né, pra ajudar a identificar no meio do estoque também, né. E é um pigmento que eles botam na cola, que é o que faz a resistência aqui da madeira ser mais resistente à água, né. E, ó, e aqui é o compensado que a gente usava lá nos Estados Unidos, né. Esse aqui é o de 6mm, eu acho. Daí também tem de 6, de 15, de 18. E ela é, não tem uma medida padrão, lá sempre é padrão, né. 1,22 por 2,44. E aqui a largura, o comprimento, depende de cada fábrica. Pode ser que tenha padrão também, né. Mas é de cada fábrica que faz essa chapa descompensado. E aí, conforme eu vou, a gente vai fazendo as coisas aqui e vou mostrando pra vocês. Vocês devem estar imaginando o que deve sair aqui, né. Calma que vocês vão ver. Aqui é só um gabarito, gente. E agora vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido aí, esse guia que a gente fez, esse gabarito aqui, ó. A gente não cortou na medida exata aqui ainda, porque a minha máquina é uma marca diferente. Então, as medidas são diferentes, né. Mas é basicamente isso aqui, ó. A gente prendeu, levantou ela aqui pra nós. A gente prendeu a guia de baixo da máquina, ó. Fez o trilho certinho aqui dentro. Aí vamos dizer, eu quero cortar essa peça aqui, né, que é grande. Eu boto a medida que eu quero aqui. E aqui, ó, quando eu botar na minha máquina, a faca vai estar regulada certinha aqui no lado, né. Aí é só descer a faca até na altura dessa chapa aqui, né. Que passe aqui embaixo. E vim passando ela, correndo ela dentro da guia assim. E vai ter um pato sempre roto. Aí pra definir a medida, ah, eu quero uma peça maior. Solta aqui, né, mede o que que tu quer, bota ela pra trás. E prende de novo aqui. Prendeu. Aí faz esse lado aqui um pouquinho mais largo. Esse aqui só pra passar a faca. E a tua peça. Simples assim, né. Tá aqui, ó, custa 100 mil. Aqui custa baratinho. Bem mais fácil, né. E esse sistema aqui existe pra comprar ela já acoplado numa máquina própria pra isso. Só que não vejo necessidade. Só que vai funcionar do mesmo jeito. Vai funcionar igual. É, eu não lembro o preço. Isso eu já tinha visto lá nos Estados Unidos. Essa régua, ela é uma régua de alumínio que tu vai e acopla aqui na máquina e tu vai fazendo. Cara, mas era muito caro. Então a gente pode fazer ela mesmo com MDF e sair usando, né. Esse friso aqui a gente fez na máquina. Precisão, né. Então a régua foi alinhada. Mas quem não tem a máquina de precisão, a tupia, põe o guia da tupia, faz o friso, a largura, a espessura. Foi o que eu fiz lá no início, há 11 anos atrás, com essa máquina aqui. Essa aqui foi a máquina que surgiu. A Robelar. A Robelar. Então, faça com o que você tem e não arrume desculpas. Ah, eu preciso material ideal, o lugar ideal. Vocês já acompanham a gente há bastante tempo, viu, das condições que a gente fez o ônibus lá com 60 centímetros de neve, a barraquinha que a gente montou e a gente fez dois motorhome incríveis. Pôde viajar até o Alasca com eles. Bom, durante o dia a gente não filmou muito aqui porque tinha o pessoal da produção trabalhando, muita gente na montagem, né. Mas já saímos aqui, ó, com o gabarito embaladinho. Robelar, cara. Agora pode mostrar um pouquinho aqui, né. Ó, aqui a gente tem... Aqui pra colar as fitas de bordo, ó, tem a máquina que aquece, passa aqui, tudo facilita, né. Aí tem as opções de cores e tal, né. São duas, né. Aqui uma com a cola branca, outra com a cola escura, pras fitas escuras, né. Aqui tem a base mancada, onde eles vão fazendo e montando os acabamentos, né. Aqui a parte de montagem, cada... é dividido aqui, né. Como vocês podem ver. Aqui tá saindo uma cozinha, ó. E olha que bacana. Gavetinha, ó, não tem... não tem corrediça. Ela fica embaixo, ó. Aí chega no final e fecha sozinho. Então já sai aqui, ó, todo... tudo que tinha aqui pra corrigir, é corrigido aqui, né. Quer dizer, não tem que corrigir, né. Tem que sair... fazer direito, né. Mas é feita a montagem. Aí é de tudo em blocos, assim. Leva... já praticamente montado pra casa do cliente, né. Ó, e tem a parte de cima do fogão. Aí é móvel sob medida, não é pra planejar. É tipo assim, é sob medida, né. Sob medida. A questão que a gente fala, mede o espaço do cliente, desenvolve... Não são... não é modulado, que você vai emendando blocos pra chegar no espaço. Não, aqui a gente faz. E é feita essa pré-montagem, realmente pra chegar na casa do cliente e ficar o menos tempo possível na montagem, né. Pra não criar problema lá dentro pro cliente também, né. Porque geralmente na construção sempre tem... vai tá lá o cara botando vidro, vai ter o cara montando janela, eletricista. Então, quanto menos gente na casa, melhor, né. Ó, detalhezinho aí, ó. Como que é o nome disso aqui? Isso aí é tela indiana. Tela indiana. Pra fazer nos móveis, assim, ó. É isso aqui a gente vai fazer. É uma sapateira. Deixa eu tirar ela de cima aqui. Só pra mostrar pra vocês. É uma peça que... Essa aqui é pra acabar com aquele ditado que sendo de casa não faz milagre, né. Isso aqui é pra minha casa. Ela tá aqui até... Então aqui depois a gente vai fazer a aplicação dessa telinha. Então vai ser aplicada a telinha na porta. E pra ficar a parte que vai respirar, digamos, né. Sim. Pra parte dos calçados. Então vai ficar depois... E esse é madeira madeira, né. Então aqui a gente tem a logo da empresa, né. Na madeira pra dar mais valor pra peça, né. Então... É porque aqui ele também trabalha desde do MDF como com madeira... Maciça, né. Maciça, né. Tem uma parte lá atrás que tá... Tipo assim, o que apareceu a gente resolve. Resolve. Então esse é o intuito do... Ó, o sarrafo aqui, ó. Do CPJ da Uberlare. Resolver problemas dos clientes, né. E é bem bacana. Então o que eu consegui aprender um pouco aqui é sobre... A técnica da marcenaria que eu posso tentar aplicar em casa, né. Pra gente poder fazer essas coisas com mais qualidade em casa. E uma coisa que tô aprendendo aqui. Que é... Esse é o serviço da Juana, né. Que é fazer as fitas de borda. Aí tô facilitando a vida dela. Já aprendi uma técnica aqui, ó. Mais fácil, né. Então a gente usava uma época estilete. Então hoje a gente fabricou isso aqui com lâmina de serra. Se for lá no meu Instagram, vocês vão ver lá. Eu tenho o comparativo de todas as formas que existem pra tirar a fita de borda. Esse aqui é um dos meus preferidos. Alguns marceneiros gostam de uma forma, outros gostam de outra. Então a gente faz uma espátula forte com lâmina de serra. Então o segredo desse esquema aqui é realmente sempre ter ela bem afiada e pegar uma lixa fina. Então a gente usa... Eu sempre uso a lixa fina pra tirar todas as rebarbas da peça. Que aí ela fica sem nenhuma firpa, que é o que vai riscar o MDF. Então aqui o processo ele é simples. Você consegue tirar o excesso no topo aqui. E aí simplesmente vem trazendo ela. Ela vai fazendo... Tirando o excesso da fita e não tendo problema com riscar o MDF. Ou cortar a melamina fora, como alguns casos de corte fazem, né? Então aqui a galera usa muito. Tem várias formas. Faca de galopa. E aí o que eu deduzi? Faca da galopa é isso aqui. Então eu peguei uma serra. Fiz quatro... Dá quatro facas por serra da máquina. Que não dá mais pra usar pra... Afiar e pra cortar o MDF. A gente faz espátula pra usar aqui no dia a dia. Que vai durar por muitos anos. E o Diego foi presenteado com uma espátula pra... O Diego não. A Juana. A Juana, é. Isso aí é... Cara, eu não tenho muita paciência pra acabamento. Então eu deixo sempre a Rô fazer ela mais cuidadosa, mais perfeccionista, sabe? Essa parte é bom deixar com a mulher, né? Elas vão... Então assim, é... Ficar... E olha como fica certinho. Perfeito. Depois a gente só dá um trato pra tirar o fio na lima, né? Faz a limpeza aí. Nossa, lá tá lima. Depois que cortou, né? Então vai cortar o excesso aqui. Aí aqui a gente vai dar o... Porque ela fica afiada, né? Fica o fio, né? Então... Aí aqui a gente faz o... Essa peça que ela é bem estreita, a gente vai fazer. Então daí aqui a gente faz o acabamento pra arredondar o cantinho aqui. Então aqui dá o acabamento na peça. Aí pode passar o dedo aqui e não tem... Não tem pra não cortar, né? É, ela fica perfeita. Aqui não vai cortar e esse é o acabamento que... Porque se tu deixa só na fita assim, tu passa o dedo meio rápido aqui e fica bem enfiado, né? Ela fica enfiado, né? Ela vai cortar. Passar, ela corta. Então assim vai dar o acabamento. Isso aqui é um processo que existem hoje máquinas modernas que fazem. Só que... Eu já tive a máquina moderna na minha empresa, a gente comprou uma máquina e hoje eu vi assim que realmente... Nada vai substituir o profissional de mercenaria. Então hoje a gente tem as nossas técnicas, né? De fazer acontecer com algumas máquinas manuais que dão muito resultado. Então aí mais uma... Uma dica aí. Uma dica aí pra... Facilitar. E eu tô muito feliz de apresentar pra vocês mais um parceiro do nosso projeto, né? E a gente tá aqui na loja da Blue Home. Olha que legal. Vou apresentar toda a loja pra vocês agora. Eles são uma loja aqui de Bumenau, mas eles vendem pela internet pra todo o Brasil. É uma loja especializada em equipamentos de motorhomes e trailers. Vem conhecer com a gente. Como eu falei pra vocês, a Blue Home é aqui de Bumenau, mas ela vende pra todo o Brasil. Entrega pra todo o Brasil. E são referências, tá? Em equipamentos pra motorhomes e trailers. E tem muitas coisas. Pra gente que constrói, a gente fica fascinado quando a gente vem nesses lugares. Olha só que legal. As clarabóias grandes, tem as menores, tem de... Na verdade, tem de vários tamanhos. Tem porte, porta-porte aí, ó. De todos os tipos. Dá pra escolher tudo que vocês precisam. Aqui tem muitas luminárias. Muitas mesmo. Sem dizer que eles vendem outras coisas também, né, ó. Tem balde dobrável. Então, geladeira, fogão. Várias peças aqui, ó. Pra trailers, motorhome. É muita coisa. Pra quem tá construindo, sabe o quanto isso é difícil de encontrar aqui no Brasil, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Pra quem tiver precisando de algum equipamento pra construção. Ou algum equipamento de camping também. Entre em contato com eles que vocês vão ser super bem atendidos. É uma empresa aqui da nossa cidade, aqui de Blumenau. Além de equipamentos, eles têm alguns motorhomes pra venda também. Tem esse trailerzinho aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles estão com esse motorhome grande pra venda. Equipado pra quem não quiser fazer a montagem, né? Que já tá prontinha. Só comprar e cair na estrada. Aqui a gente tem outra van também. Toda equipadinha. E aqui a gente tem um trailer também. Olha que legal. Todo equipadinho, prontinho pra cair na estrada. Pra entrar e aproveitar o conforto. E aqui na mesa eu já tenho separado, né? Algumas coisas que a gente vai precisar pra nossa construção. Esse aqui a gente vai utilizar pra... Os nossos cabos do painel solar. Pegamos duas... Eu falei já pra vocês que a nossa decoração dessa vez não vai ser preta, como das últimas construções. A gente vai fazer tudo na cor cinza, né? Aço escovado. Vai ser tudo nessa cor de alumínio, né? Então já peguei aqui as duas luzinhas pra gente colocar na cama. As luzinhas pra dentro da casa. Aqui tem nossa bomba de água. Como a Kombi é uma Kombi pequena, né? A gente não vai precisar ter uma bomba tão potente como a gente tinha na van e no ônibus, né? Então eu já peguei uma bomba um pouco menor. A mesma marca que a gente utilizava lá nos Estados Unidos. Esse daqui é o botão pra travar as nossas gavetas, né? Pra na hora que a gente estiver viajando ela não abrir. Isso aqui é muito importante, tá, gente? É muito difícil se não colocar esses botões aqui. As gavetas tudo abrem na hora que tiver o carro se movimentando. Então eu peguei alguns botões aqui. Tem essa luz aqui, ó. Que a gente vai instalar também. Na parte de dengue do motorhome. Essa aqui é a entrada de água que a gente também vai colocar. E tem a nossa clarabóia maravilhosa. A gente pegou uma clarabóia um pouco maior. Porque a gente já tem, né? Um corte dentro da casa. Como a nossa casinha já tinha uma casa dentro. Ela já tinha uma parte cortada, né? Então a gente acabou pegando essa clarabóia aqui que ela é um pouco maior. Pra poder circular o ar. E deixar a nossa casinha um pouquinho mais fresca, né? No calor que a gente vai pegar aqui no Brasil. E deixar a nossa casinha.